Informação urgente, hein, pessoal? A polícia investiga um caso de um estupro coletivo investigado pela Delegacia da Mulher e o caso teria acontecido sexta-feira, mas só veio à tona hoje, hein? E teria acontecido em uma festa, na Vila Marli, aqui em Campo Grande. Maria Noßenberg está na frente da Delegacia da Mulher, traz os detalhes. Bom dia pra você, Mari. Oi, Rodrigo. Bom dia a você e a todos que nos acompanham. Uma jovem de 24 anos procurou a Delegacia da Mulher, dizendo que foi convidada para uma festa que ocorreria em uma casa alugada na última sexta-feira. Ela disse que foi convidada por um amigo do ex-namorado dela e no local consumiu bebida alcoólica e durante a madrugada foi levada para um quarto por esse amigo do ex-namorado, onde estavam mais dois homens que começaram a manter relações sexuais com ela sem o consentimento. A vítima contou na Delegacia que foi convidada por essa pessoa e acabou confiando nele porque era um amigo. Então, ela não suspeitou de nada. Confiou porque achou que era mesmo uma festa, mas ao chegar no local só estava esse rapaz e os outros dois homens que ela nunca tinha visto antes. Ela disse que começou a chorar e pedir para o então amigo abrir o portão. Foi nesse momento que ela conseguiu sair do local e ligou para a irmã. A irmã dela pediu um motorista de aplicativo, então ela veio aqui para a Dean, acompanhada da mãe, para registrar o boletim de ocorrência e fazer o exame de corpo de delito. Nós tentamos contato com as delegadas da Dean. A delegada responsável pelo caso informou que nesse momento não pode falar com a imprensa para não atrapalhar a investigação, mas que esse caso é apurado pela Delegacia. Prints foram apresentados para a polícia e também o perfil de um dos autores nas redes sociais. Esses dois itens podem contribuir para identificar todos os envolvidos. Rodrigo, volto com você. Bom, obrigado Mari. Que caso absurdo, hein Mari? Que caso absurdo. Obrigado Mari, que está na Delegação da Mulher. A polícia investiga aí caso de estupro coletivo. Música Obrigado.